O Hamas libertou nesta quinta-feira outras duas reféns israelenses que estavam na faixa de Gaza no sétimo dia de trégua na guerra entre Israel e o movimento islamista. Miachem, franco-israelense de 21 anos, e Amit Susana, de 40, foram entregues à Cruz Vermelha no território palestino. Miachem chegou de helicóptero à base aérea de Hatzarim, onde reencontrou amigos e familiares. A franco-israelense foi uma das sequestradas pelo Hamas em um festival de música que acontecia perto da faixa de Gaza no dia 7 de outubro. O movimento islamista também anunciou a libertação de outros oito reféns israelenses, enquanto Israel libera mais 30 palestinos das prisões. Iniciada em 24 de novembro, a trégua expiraria nesta quinta-feira, mas foi prorrogada para amanhã de sexta. A pausa nos combates permitiu a libertação de 70 reféns israelenses e a soltura de 210 prisioneiros palestinos, estes últimos mulheres e menores de 19 anos. Pelo menos 27 reféns estrangeiros ou com dupla nacionalidade, a maioria formada por tailandeses residentes em Israel, foram libertados à parte do acordo. Horas depois da prorrogação da trégua, o Hamas assumiu a autoria de um ataque a tiros que deixou três mortos e vários feridos em um ponto de ônibus em Jerusalém. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta quinta, durante visita a Israel, que a pausa nos combates está dando resultados e precisa continuar. tchau! Tchau, tchau.